Maria Navaia conta para Luna que César Montebello está vivo. Tudo poderá acontecer quando a mulher passa mal. Ela se sente mal ao receber a telefonema de César. Luna pergunta, mãe, por que a senhora passou mal depois de ter recebido essa ligação? Quem era na ligação, dona Maria Navaia? E eu sei que a senhora está mentindo. Pelo seu jeitinho, dá para perceber. Maria Navaia diz, realmente minha filha, eu estou mentindo para você. Quem conversou comigo foi o seu pai. Chocada, Luna diz, mas ele morreu, como assim? A senhora está ficando louca? Ele não morreu? O pai da preciosa não morreu? É isso que a senhora quer me dizer, mãe? Maria Navaia chorando diz, sim minha filha. Maria Navaia limpa as lágrimas com o dedo e diz, é verdade. O seu pai não morreu, Luna. E eu estava com ele esse tempo todo. Luna chocada diz, então foi por isso que a senhora sumiu? Agora faz sentido? Maria Navaia diz, sim minha filha. Foi por isso que eu sumi. Foi por esse motivo. Alícia, na verdade, é a verdadeira irmã da Luna. Ela ficará surpreendida ao descobrir que foi colocada na maternidade com preciosa. E que Alícia não é irmã de Miguel e nem de Fernando. Alícia vai ficar surpreendida quando Luna descobrir isso pelo uma parteira que vai contar a verdade para ela. Então, Luna vai investigar a verdade e vai descobrir. Ela ficará chocada e diz, Alícia, então a gente é irmãs? Alícia diz, Nossa, eu preferia ser irmã da preciosa, né? Mas, saber que eu fui colocada na maternidade com ela, Surpreendente. Jefinho mente para Miguel, Dizendo que Luna está grávida dele. Tudo poderá acontecer. Quando Miguel diz, É, já sei que você e a Luna estão juntos. Jefinho diz, Não só juntos. Ela está grávida de mim. Ela está esperando um filho meu. E é isso, Miguel. Eu vou fazer a Luna muito feliz. Miguel diz, Parabéns, Parabéns, Jefinho. Você conseguiu, né? Afinal, Essa luta, quem ganhou foi você, né, Jefinho? Você conseguiu ter a Luna? Jefinho diz, Não. A Luna sempre me amou. Você que era um idiota, Que ficava correndo atrás dela. E agora? Miguel diz, É, você está certo. Eu sempre estou errado. Sobre doença de Maria Navalha e fica com medo de perder a sua mãe para sempre. Tudo poderá acontecer quando ela começa a se preocupar com as dores na cabeça que Maria Navalha vem sentindo e pergunta, Maria Navalha, A senhora tem que fazer alguns exames, eu estou muito preocupada, a senhora sente tanta dor de cabeça. Maria Navalha diz, não filha, não precisa. Luna percebe que a sua mãe está te escondendo alguma coisa e pergunta, a senhora está me escondendo alguma coisa? Ei, dona Maria Navalha tenta de toda forma esconder da filha e diz, claro que não, Luna. Por que eu ia te esconder alguma coisa? Eu só sinto dor de cabeça. Ai! Luna diz, está vendo, mãe? A senhora tem que ir no médico. Luna deixa Maria Navalha dormir, entra no quarto dela e procura por pista que pode levar o motivo por que Maria Navalha sente tantas dor de cabeça e descobre um documento aonde mostra que Maria Navalha está com um tumor na cabeça e fica desesperada e diz, Meu Deus, a minha mãe está me escondendo isso. De manhã, ela enfrenta Maria Navalha com um documento na mão e diz, Olha aqui, a senhora está com um tumor na cabeça, mãe. Maria Navalha diz, Filha, eu não queria te preocupar, Luna, mas você é teimosa. Nero e Bebel se encontram, se reencontram e se lembram dos momentos quentes do passado que eles dois viveram. Tudo poderá acontecer quando Bebel entra na fuzuê e diz, Será se a minha filha está certa? Será se aqui na fuzuê está o tesouro? Nesse momento, Nero se aproxima e diz, Bebel, é você? É você, Bebel? Por de tanto tempo, e por de tanto tempo, ela vira de frente, fica chocada ao ver o rapaz e ele, com um olhar apaixonado, diz, Ela diz, sim, Nero, sou eu, Bebel, a mulher que você já teve relação e que a gente já viveu na fuzuê. Nero diz, eu nunca te esqueci, Bebel. Nesse momento, a lágrima de Bebel cai e ela diz, Nenhum. Os dois se lembram dos momentos quentes que passaram na cama. Preciosa vai atrás de provas para provar que o filho que Olivia está esperando não é de Miguel. Tudo poderá acontecer quando a mulher viaja para os Estados Unidos e, de repente, ela volta com o rapaz e diz, Eu... Votei. Votei para te desmascarar, Olivia. Não vai me dar as boas-vindas, Miguel, porque eu voltei para o Brasil? Eu viajei para aquele país para descobrir se a Olivia estava grávida mesmo de você. E eu descobri, com o meu detetive particular, que a Olivia tinha um caso com esse jovem que está aqui perto de mim. Olivia fica assustada ao ver o Otávio e ele diz, Olivia, você veio para cá para o Brasil para dar cópia do baú no Miguel? Foi isso? Olivia diz, não sei o que você está falando, Otávio. Afinal, eu não sei nem como é o seu nome. Miguel diz, então é isso, é verdade?